Música Essa filha é do Paco de Al, gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia Vem cá sentando esse mano a piraca, se for adora por dia Vem cá sentando esse mano a piraca, se for adora por dia Essa filha é do Paco de Al, gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia Vem cá sentando esse mano a piraca, se for adora por dia Vem cá sentando esse mano a piraca, se for adora por dia Bate bem na boca ou, ela é pra ser um tabagueiro